Bom dia, bom dia, bom dia, hoje eu estou tão feliz, bom dia, bom dia, bom dia, meu coração é quem diz Bom dia, tudo bem com vocês? Que bom, então estão animados para a aula hoje, não é? Então eu quero saber que dia é hoje, vamos ver? Hoje é quinta-feira, dois do mês de setembro do ano, dois mil e vinte e um, vamos fazer a nossa oração Cinco dedinhos nesta mão, outros cinco aqui estão, bem juntinhos vão ficar para fazer a oração Meu anjinho da guarda, meu anjinho protetor, guardai minha alminha para nosso senhor Papai do céu, muito obrigada por mais esse dia de vida Protegei o papai, a mamãe, os coleguinhas, a tia e todas as criancinhas abandonadas Amém! Vamos cantar um pouquinho? Vamos! Essa é a boca do jacaré Ela abre, ela fecha, ela pega o seu pé Essa é a boca do tubarão Ela abre, ela fecha, ela pega a sua mão Essa é a boca da baleia Ela abre, ela fecha, ela pega a sua orelha Essa é a boca do dinossauro Ela abre, ela fecha, ela pega o seu braço Essa é a boca do cabelo Ela abre, ela fecha, ela pega o seu cabelo Essa é a boca do gorila Ela abre, ela fecha, ela pega a sua barriga Essa é a boca do coelho Ela abre, ela fecha, ela pega o seu joelho Essa é a boca do jacaré Ela abre, ela fecha, ela pega só quem tem chulé Essa é a boca do jacaré Ela abre, ela fecha, ela pega só quem tem chulé E hoje na nossa aula de matemática nós vamos escrever os numerais utilizando a tábua de cegano Então vamos dar uma olhadinha Então vamos lá, ó Numeral dez Dez Uma, dezinha Dez Onze Dez Onze Doze 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 Dez Onze Doze Treze 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 Dez Onze Onze Doze Treze Quatorze 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 Dez Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Quinze Dez 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 Onze Doze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezesseis Dez Dez Onze Doze Deze Dez 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 Dezessete Dez 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 Onze Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Dezenove. Então, temos dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Bom, essa é a faminha do numeral dez. Vamos rever as cores primárias e secundárias? Vamos! Então, a tia vai passar um videozinho bem legal para vocês. Vamos ver? A elas chegaram as cores primárias. Cores primárias? Muito prazer! Eu sou o amarelo. A gente te conhece. Você tem a cor do melão, da gema do ovo, do maracujá. Do sol. Quer dizer, desculpa seu som. Ué, mas cadê o verde, o laranja e o roxo? Do abraço se mistura e misturando a gente entende. Do abraço do azul com o amarelo nasce o verde. Do abraço se mistura e misturando a gente esvanja. Do abraço do vermelho com o amarelo da laranja. Do abraço se mistura, olha só para o espelho. Pra nascer o roxo, basta o abraço do azul com o vermelho. Ei, amarelo, eu sou o azul, me dá um abraço aqui. A gente mistura bonito, nasce o verde que eu já vi. Ei, amarelo, eu sou o vermelho, me dá um beijinho e uma canja. A gente mistura bonito, tem o sedento aqui, nasce o laranja. Ei, azul, eu sou o vermelho, me dá um abraço e um queijo. A gente mistura bonito, nasce o roxo e eu te encho de beijo. Então, quais são as cores primárias? Isso, o azul, o vermelho e o amarelo. E as cores secundárias, quais são? Muito bem, o laranja, o verde e o roxo. Então, essas são as cores primárias e secundárias. E agora, vamos para a nossa aula de linguagem. Hoje, na nossa aula de linguagem, a gente vai rever as letras minúsculas. Isso mesmo, as letras minúsculas são usadas para o nome de objetos, não é? De frutas. Então, vamos lá, olha. Que letra é essa aí? A, abelha, árvore, né? E essa? B, isso mesmo. B, borboleta, boca. E essa? C, muito bem. C, de cachorro, de coelho. E essa aí? D, muito bem. D, dedo, dado. E essa aí? Isso, muito bem. E a letra? E, elefante, escova. E essa outra aí? F, F ou Fê. Faca, flor, não é? E essa? G ou Gê. De garrafa, de gelo. E essa? H, hipopótamo, hélice. E essa outra? I, muito bem. I, igreja, iguana. E essa outra? J, jota, jota ou gi, de janela, jujuba. E essa? K, muito bem. A letra K, de ketchup, kiwi. E essa outra? L, muito bem. L, de lápis, de lua. E essa? M, M ou me. Mão, meia. E essa? N, N ou ne. De noiva, navio. E essa outra? O, muito bem. O, de ovelha, de óculos. E essa outra? P, muito bem. P, de pia, de prato, não é? Então, essas são as letras minúsculas que a gente está estudando. Muito bem. E agora, vamos praticar com as nossas atividades. Atividade de matemática na página 110. Use as cores secundárias para colorir a senha. Então, aqui, nessa imagem, vocês vão pintar só com as cores secundárias. Quais são as cores secundárias? O verde, o roxo e o laranja. Então, vocês vão pintar só com essas três cores, tá certo? Linguagem, nas páginas 84 e 85. Na página 84, vocês vão fazer a relação da letra com as imagens. Página 85. O nome completo. Circule nas palavras a letra N, em minúscula e maiúscula. Então, aqui tem a noiva, sino, nonato, natália, banana e novelo. Vocês vão circular nas palavras a letra N. Não esqueçam de pintar as imagens, tá bom? Agora, pratique a letra estudada. Qual é a letra estudada? Isso, o N. Lembrando que a letra N, em maiúscula, começa da pauta branca. E a letra N, em minúscula, dentro da pauta azul. Caprichem nas tarefinhas, meus amores. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau! Tchau!